Elas em Campo Oferecimento G Barbosa MovePay Maratá Comercial Aliança Ótica Santana A CIDADE NO BRASIL Meu pai foi atleta de futebol, foi jogador, ele era goleiro, na verdade, e desde sempre eu entrava em campo com ele, no colo, e eu sempre tive contato com futebol, ia para os treinos, sempre estava muito envolvida. E aí, com 5 anos de idade, lá na Fundação, em São Caetano do Sul, comecei a jogar futsal, fui muito bem acolhida, até hoje vou lá, foi um lugar que me abriu espaço para o futebol, jogava no meio dos meninos, jogava campeonato, eu fui a primeira menina a jogar futsal por campeonato lá em São Caetano do Sul. Foi uma briga para ter autorização, mas deu tudo certo, fiquei lá até meus 12 anos, com 12 anos eu já vi que tinha que ter um clube, já tinha que me preparar, já vi que era isso que eu queria para a minha vida, queria viver futebol mesmo. E aí, com 12 anos, eu fui para o Centro Olímpico lá em São Paulo, lá no Ibirapuera, que fiquei uns 3, 4 anos lá, joguei pelo São Paulo também, na base, que foi a junção Centro Olímpico-São Paulo, joguei campeonato brasileiro e daí, com 16 anos, fui para o Audax, em São Paulo, jogava o Sub-17 e joguei o profissional também, foi meu primeiro clube onde eu joguei profissionalmente. Eu sempre jogava uns joguinhos, tipo, ah, é menina ou menina, ah, é Maria Macho, essa daí já foi, ah, sempre tinha xingamentos, de tudo que é tipo. Dos meninos que jogavam comigo, primeiro que não aceitavam uma menina no meio deles, dos outros times também, pior ainda, não via como certo, já ouvi muita coisa, já absorvi muita coisa, Mas aí depois viram que, pô, menina pode jogar? O pessoal do meu time, os meninos do meu time, viram que podia jogar e aí eles foram me acolhendo. Foi criando uma amizade, já dos outros times já ouvi muita coisa, muita coisa desnecessária dos próprios pais, mães, pais e arbitragem já ouvi também. Mas aí a gente vai relevando e agora que o feminino tá crescendo, não existe muito isso. Eu costumo dizer pras pessoas que me procuram, porque vivem esse dilema, né, de eu quero, mas eu não sei se é pra mim, eu quero, mas é muito difícil entrar. Porque o acesso não é tão fácil quanto é para o masculino, porque tem muitas dificuldades. Eu costumo dizer que mais vale tentar, já que é um sonho, porque o que ela conseguir ao longo desse processo vai ser algo que vai fazer com que ela sinta orgulho da jornada dela. Ainda é, porque é um futebol, a gente ainda depende muito do futebol masculino, mas muito menos, porque as gerações de antes do futebol feminino lutou pelo que a gente tem hoje. E claro que hoje a gente vai lutar pelas nossas crianças que vêm crescendo e as meninas que vêm crescendo e vêm lutando pelo futebol também, vai ser bem melhor, bem mais lá na frente. Antigamente não se via escolinha só para mulheres, hoje em dia a gente já tem muitos projetos, muitas escolinhas que dão atenção somente para o feminino. E acho que foi mesmo a luta do passado que gerou isso hoje em dia. Cada mulher que consegue entrar no futebol de alguma forma, que seja como psicóloga do esporte, como jornalista, como árbitra, como jogadora, cada uma que consegue chegar lá, ela está ajudando para desconstruir esse formato de futebol para homens e balé para mulheres, por exemplo. Todas essas mulheres são guerreiras e estão lapidando essa pedra aí que se a gente não desistir e a gente não vai desistir, a gente vai conseguir um dia se considerar assim num patamar de igualdade. Já evoluiu muito o futebol feminino, tanto é que agora está tendo transmissões de todos os canais possíveis, a gente está tendo rede social, já está sendo pauta, já evoluiu muito, tem muito que melhorar, até porque o futebol feminino tem, a maioria das meninas dependem do futebol, é um trabalho, para mim é um trabalho, eu dependo do futebol, então eu dependo do reconhecimento, dependo muito da direção, da gerência, então acho que precisa ser mais valorizado, com certeza, ainda mais times de grandes expressões, que tem tradição no futebol, precisam mais valorizar. As pessoas de cima acreditarem mais, tipo, no começo, porque todo mundo quer uma volta, tipo, vai dar, mas que também quer receber, então o futebol tem que ter uma volta financeiramente, tem que ter reconhecimento, então acho que as pessoas esperam muito essa volta financeira, que hoje em dia o que se pensa é só nisso, então acho que é mais financeiro, dar reconhecimento de estádios, saber onde vai jogar, pô, você já coloca um time num estádio expressivo, isso já vai ser fenômeno, assim, a primeira vez que eu entrei num estádio, eu já fiquei encantada, então acho que isso motiva mais também. Eu tenho orgulho para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs, porque eu sei que eles lutaram muito para eu ter o que eu tenho hoje, e para eu me tornar quem eu quero me tornar dentro do futebol, então eu quero ser uma das melhores jogadoras do mundo, e quero jogar num Barcelona, num PSG da vida, eu sonho, eu almejo jogar fora do Brasil, e acho que esse é o meu sonho dentro do, como atleta, eu sei que é dar orgulho e ser uma das melhores do mundo. Pela nossa luta diária de treinos, de competições, de luta fora mesmo daqui, ouvindo o que a gente ouve todos os dias, eu acho que é só a evolução, a gente merece o que a gente faz, a gente faz o que a gente merece, a gente precisa desse reconhecimento financeiro, a gente precisa do reconhecimento como atleta, não só ser um produto, mas de ver que a pessoa está ali porque ama também. Então acho que o meu maior sonho é ver o futebol feminino lá no topo, com o reconhecimento que o futebol masculino tem, dentro, aqui no Brasil e fora também. Elas em Campo. Oferecimento. G Barbosa. Movipay. Maratá. Comercial Aliança. Ótica Santana. Maratá. 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 Maratá.